Fazer DLC agora Conteúdo Flagelo Vamos nesse aqui né Que é seguir a ordem Mas DLC Gabriel Acho que é pequenininho viu Olha lá Uma missão só Uma maravilha Desafio moderado Os inimigos nem fingem mais dano Possuem dano assim Vou bater Vou bater O que é o que Detectar o que Isso aqui pra abrir o que Debloquear o modo de dificuldade Mestre assassino Um novo trabalho Não é um veterano É mesmo Eu vi isso Um trabalho mais não deveria ter importado. Eu tinha matado nobles antes. Não é possível, é uma missão? O que se abre mais? Um noble entrou para substituir o último. Todos corrompidos. Por que uma empressa deveria ser diferente? Não. Mas ela era. Eu assisti o cara da guarda do corpo enquanto eles o derrotaram. Eu sabia que eu ia pagar por isso. Talvez eu deveria ter. Uma estoura. Eu deveria separar tudo que eu construí. Não! Sai dela! Agora você é o vilão. Olha a facada na mulher. O corvo vai chegar ali. Mano, gostei. Gostei disso aí. Não dá a lua agora. Pera aí, rapidão. Só para você ver a cara do... Não dá vergonha. Ah, teleporte. Isso aí eu já tinha. Tem ele e tem o 6 também. O que é que o 6 é? Pressione na escuridão para procurar ossos e runas. Que da hora, mano. Não é possível que vai ter runa aqui agora, né? Ô Gabriel, você não sabia que o 2 já tinha saído, não? Vou poder desativar esse olho aí, pelo amor de Deus Agora você pode usar o olho e o negócio Ao mesmo tempo, o olho e o teleporte O Lin só um por enquanto Mas vocês tinham falado que ia sair o 2, ia sair o 2, o 2 é top, é um gráfico foda, viu? Você joga com a mulher, deve ser filha dele quando você joga O 2 você joga com a mulher, o gráfico é foda Consequences Consequences A sua história está perto de você E mesmo você consegue escapar Mas que fim você vai fazer para você se tornou? Eu estou aqui para te dar um último pedido, Daud É um mistério Um que começa com um nome Delilah Delilah Por 6 meses Depois eu não sei, eu vou baixar o 2 também Para julgar depois de zerar esse DLC aqui Por 6 meses Eu tento esquecer o que eu tinha feito com a Empress e a sua pequena garota Mas não havia esquecimento Eu precisava encontrar o meu próximo movimento Mas tudo que eu tinha era aquele nome O que eu tenho é que eu tenho Eu vou querer vir, cara Eu vou seguir tudo Coisa da LC foi 12 vídeos só Um foco Mas o 2 deve ser pesadão Ou um amigo A voz veio da minha segunda em cargo, Billy Lurk Em uma casa construída com segredos Lurk foi especialmente bom em se encontrar Eles Havia um avanço chamado Delilah Que ela cumpriu whales Para o Boundry Rothwild Um antigo decau que fazia o bom. Agora ele ganhou uma casa de slaughter, e ele ganhou os seus trabalhadores como uma gangue de prisão. Um ship chamado Delilah. Pode ser uma coincidência, mas não é. Em Dunwall, as coisas são sempre se juntas como uma baga de negros. A pele de Daochi. Tem duas mil moedas. Duas mil. Ótico do Cofre. A runa roubada. A botar de selecionar. Não quero ajuda, não. A runa estará escondida no esgoto. Não, é isso que tá que rola. Ah, vamos pegar esse string aqui. Oh, zerei o jogo sem pegar aquelas habilidades doidas lá, o outro. Melhoria. Pós sufocante, granada, ferramenta. Melhoria. O resto tá bom. Precisão do barco. Vai tudo aqui, nisso aqui, né? Alcança. Alcança. Pronto. Pudeu. Esse é inimigo ou não é? Poderes. Tem esse e esse. Ó, os poderes, ó. Disfarce da morte. Vita lhe... É o... Invocar o assassino. É o que você falou, ó. Que invoca o assassino. Os inimigos, depois, não te veem. Se transformam em sítio, não morrem. É bom. É o que eu... É esse aqui. Vínculo Arcano. Não, quero aliado. Não, tá bom. Só preciso daquele negócio de osso. Onde é que é? Vai ter que ir pegando os encantos, né? É, eu já queria equipar. Você tem que pegar primeiro, pra depois equipar. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando o ataque começou, O butchers confiscaram todas as cartas que poderiam encontrar. Eles já dão o cidadão free reign para usar a força. Se você nunca perguntou por que eu queria sair dos slums, aqui é a resposta. Tem outras formas, eu acho. Você não importa se eu me ligue, certo? Só para manter um velho seguro. Uma última coisa. Eu encontrei algo para você. Eu sei que você collecte esses. Eu vou estar no rosto até você precisar. Eu vou estar no rosto. se você for o outro. Onde está? Você tem que me voltar, meu time card. Eu não posso ir para você. Você não tem direito de tomar isso. Tome e me ir atrás e eu ver você. Fácil. 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 Pausou o tempo? Eu espero que o Plague tenha você. Não sabia se era inimigo ou não. Depois. Cara, pausa o tempo. Kiles morre. Hã? 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 Verdade. Hã? 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 É, o primeiro já foi. Interações ganhos com facilidade, que porra é essa? porra, é essa cara, eu só acho que o jogo devia durar mais porque é muito brabo tá rápido o que está acontecendo lá? eu preciso mais pessoas o que está acontecendo? stop! você é um idiota! você parece que ele acabou de desaparecer eu sei que você está aqui hold on, alguém está abaixo eu tenho que voltar agora e agora, quando eu encontro você, vai ser ruim oh, que massa finalização diferente Hans dies atendem-me se eu pular duas vezes, é fácil de eu me ferrar por favor de Deus atenção aí, ó morreu ó, ó, o time de tiro ó, o time de tiro que eu tomei cruzado a última coisa que esta cidade precisa é é o maior orcas vai vai sai da barra e eu vou te abençoar também você está zoando, não é? você salvou aqui Você tem que me dar de volta o meu time card, e eu não posso voltar. Você não tinha direito de pegar. Você tá zoando? Pega ele em cima. Pega ele em cima. Vou ter que ficar salvando esse jogo. Nathora. Salvar. Você viu? Toda hora que você pega uma runa, eu acho que salva automaticamente. Sim, vai tomar banho. Deu o revólver. Nem adianta ficar caçando aqui, porque eu vou encontrar nada. Não parou, não parou. Vamos lá. salvar jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é o urso, né? Atenção! Under plague conditions, failure to report for work at industries deemed vital to state interests has been declared treasonous by the Lord... There was a man out on the river watching the place. Si, não apareceu, não apareceu do nada. Eu tenho um monte de runa? De onde você tirou que eu tenho um monte de poderes? Eu tenho uma runa só. Sobra. Ah, vou pegar os mesmos poderes, mais brabo aí que... Esse aqui, esse aqui... Ah, eu tenho esse aqui. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho isso. Caramba. Espera aí. Como é que eu faço para olhar aquilo ali? Tem que ser aqui. 4, 6... 2, 1, 1... É uma explosão também, sei lá. É tranquilizante. 5, é uma vela. 5, é uma vela? Isso é uma lembre-se que o contrário coletivo em qualquer indústria de fato vital para o estado é uma cunha pela defesa. Ah, não é vela não. É um smoking. Isso inclui metalurgia, coletão e refinal, serviços de segurança e especializações legais e clerical. Ação especialista. Consulta... O... 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 Clarificação e Enforcement. Ação especialista. O... 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 Vamos salvar porque esse jogo não tá salvando. É... Agilidade que negócio de fúria eu também gostei que dá para você finalizar os cara de olha isso cara cara corvo, o assassin e o protetor do royal, tem escapado da confinção e é em grande dentro da cidade qualquer cita de este criminoso deve ser reportado para a cidade de watch Eu não tinha desligado o negócio de choque? Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui agora. Não tem tiro. Agora. Eu vou. Eu não estou aqui. Vamos! Cuidado! 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 Oh meu Deus! Eu nunca desligo. Está feia a coisa. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu vou só testar um negócio aqui rapidão. Eu vou só testar um negócio aqui rapidão. Tirei. 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 Ó. Tirei. Eu vou repetir Rotted dead. Tem a pert 때는 foi rela. Tirei. Deixa eu tirar pela dynas. Tirei. 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 Não tem despertar. Tem que diferente efeito de engagedIDESSFAY снимar. Tirei. Eu ia tentar desviar agachando... Os caras não me deu nenhum golpe assim... Eles costumam contar histórias sobre uma mulher nos slums que não funcionava assim. Eu sei que você está aqui! Oh, eu vou encontrar você! Ok, ele fugiu. Eu não vou... Eu não vou... Não, beleza. Vamos lá. Por que não desliga essa bosta? Depois que eu passei, não precisa, né? Qual que é o sentido? Combinação necessária. Eles iam deixar no papel aí, em algum lugar. Eu vou enviar uma mensagem. Aí, fudeu. Depois dessa manhã, nós estamos levando cartas de tempo no site. Ninguém vai entrar ou fora sem essas coisas. É hora de enviar uma mensagem. Eu me lembrei de deixar na parede um papel com uma senha. Eu ia saber da onde, né? Qual parede? Parece que eu pulo até mais com o outro. Eu tinha que desligar esse alarme aí para matar o estúdio. E aí É hora que você fizer isso? E aí E aí E aí Cara, esse aqui era para estar no 1, para estar no 2. Para, o que o X faz? Porque o X está para curar. O X vai curar. O que eu estou falando? Tem que mexer lá na opções e... Não dá, cara. O meu X está na cura, Gabriel. O que o X faz? Eu mexo lá na opções e... Desperto. Eu não encontrei você. Onde você está? Você está indo lá. Você está indo lá. Você está ouvindo? Eu não sou um estúpido. Eu sei que você está indo. Vem, vem. Vem, você pode ir. Você pode ir. Você está ouvindo? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vamos encontrar você. Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. 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 Vem, vem. Esse aqui é o jeito mais fácil. Vem, oi! Vem, é isso mesmo. Tem que prendê-lo até de perto, velho. O cara desvia, agacha assim ó. Tem que prendê-lo até de perto. que que é o x gabriel que você tanto fala aí ó que é o controle o meu x aqui ó é mana e eu o cara aqui é inimigo e aí 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 Abre a porta, por favor. Nós ainda precisamos ir atrás da ponte de luz que eles colocaram. Se você pode desligar, nós podemos desligar atrás da CitiWatch quando o tempo estiver correto. Como conseguir passar por mim? Todos os outros que eu tenho que fazer, diga isso. Olha que roubado! Muitos... O intruder foi visto nas ruas de Slaughterhouse. Ele tem que ser capturado ou matado. Certo, nós temos a completa compliance do... Que? Cara, tomei um choque, né? Puta que pariu, mano. Mortar! Aí eu dei mole demais. Aí fica mais slow, velho. Opa! 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 Por que que eu tô machado dali, não? Olha o pulo desse bicho. É voando. Não, tá. Aí, aí. É, aí. É, aí. É, aí. É, aí. O que tá acontecendo? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Você viu? Achei, velho. Meu Deus. Você viu? O que que aconteceu? o tanto cara eu comeu minha vida e eu tô acertando ele e aí ó lá vai mais uma foi que foi não tem nenhuma equipada e vocês me dão uma emana graças com facilidade e Deus negócio que eu comprei no início da missão não tinha tanto de Runa só tinha quatro que eu acho que começa com seis já é foda E aí gastei dispositivo chaveiro E aí o cara tô morrendo o cara não é de avimento ou não a fruta e aí e aí o meu avô de stopper caporrada qualquer hora asica nicely is going to work you'll have to find a more persuasive means of getting what you want out of him Ele provavelmente está perto da sua oficina, nós devemos começar lá Cara que ele ali, cara que ele Cara grande então Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Vou morrer aqui Nem usar a vida Não sei nem como é que mata um bicho desse O cara O cara defende tudo O cara defende tudo O North Wilde tem uma reputação Vem saber se perguntando bem, não vai funcionar Eu preciso encontrar uma força Vamos aqui pra ajudar né Dê lá Tem um derruel E aí Ok. Você é fújito, viu? Acabou, né? Pelo amor de deus, o bicho me vê já era. Tá no passo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos aí, ó. Peguei um negocinho e vê. Não lembro de ter aparecido. Conta ali em cima. Conta ali. Vamos, vamos. Não, aqui é a missão principal. Equipar o poder aqui. Não tinha pegado. Combinação necessária. Olha, segunda já, velho. E aí, 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 velho. Você trabalha para Ramsey. Quanto tempo? Quanto tempo ele sabe agora? Ramsey? Não, isso é grave. Quando você chega. Não, pelo menos. O que é isso? Ah... Vamos... E aí, velho. E aí, velho. eu sei Gabriel não quero usar não é qual é a próxima do tempo é foda vai parar o tempo é outra coisa que eu acho que não devia ter que isso aqui é roubado para caralho eu pego só essas três aqui eu meti essas quatro aqui ó essa é essa acabou e duas funda para o tempo é duas agora eu posso fazer missão caralho e olha onde ficam saídas dois cara they're armored in front but not so tough in back oh 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 O que é isso? Olha lá. Eu nunca consigo desviar, velho. Não, mãe. É fácil matar agora. Os cofres também abri nenhum, né? Vale. Não era isso não. Ele morre. Ah, velho. Ah, não, hein? Me f***. É uma música triste que o velho cantar. Me parece bem quando eu estou aqui para ter minha capa. Sim. Olha lá. Eu sou um velho perto de você. Eu sou o seu mestre. Eu vou te matar um milhão. Eu vou te matar um milhão. Eu vou te matar. 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 Mas por dentro, eu vil. Eu vou te matar. O que é isso? Você vai me lutar, eu posso... Você? O que? Como você chegou aqui? Você está em confiado, certo? O que você está fazendo aqui? Quem me contratou? Eu estou aqui para informações sobre a Delilah. Quem me contratou? Você está aqui dos regentes? Talvez ele está aqui para você colocar em seu especial, Rothwild. Certo! Má-lo! E eu vou te contar tudo sobre a Delilah. E eu vou te pagar também. Quiet! Ela está dando a você... Eu sei. Você não vai me levar embora. Alguém, se você for lá! Você acha que eu não posso ouvir isso? Alguém, se você for lá! Muito bom! Você está bagulando ele. Tcharam... Por lá. Isso é boa! Para você! Aplundar tudo o lado. Apl béção! Aplausos! 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 Eu quero a senha dos negócios Eu quero a senha dos negócios E aí eu preciso de sua ajuda Como? O óleo de os tanques dentro é suficiente para destruir o lugar todo Os importantes as coisas industrializadas especialmente Apenas abrir todos os válidos para deixar o óleo começar a fluir A pressão vai sair de controle e... E... O que sobre as pessoas dentro? A consciência? Os trabalhadores de fábrica já estão fora Minha esposa vai contratar eles Em melhor condições de que eles nunca vão ver aqui Não os alunos, mas... Eles podem morrer de gritação por tudo que eu quero Não tenta me assustar Eu não diria de isso Aqui é a chave... Não se engança Você cuidar da casa e eu vou te dizer tudo que eu sei sobre a Delilah Você sabe... Eu poderia colocar você na pedaço de Rothwild Eu mesmo Por que eu deveria lidar com você? Porque é uma solução longa e messy E eu estou brincando Você não é o tipo de homem que gosta disso Faça um negócio comigo E eu posso te dizer o que você quer E pagar para o seu problema Eu vou considerar Bom, eu vou ficar por aqui Falou aí também Gabriel Eu vou continuar, eu vou comer alguma coisa E eu vou correr também Mais tarde Falou aí Falou aí